Salve, salve rapaziada, estamos aqui mais uma vez com o automobilista, vamos fazer hoje uma corrida de superkart no autódromo de Goiânia, um circuito reduzido que é um circuito de kart no autódromo de Goiânia, beleza? Então vamos que vamos, vamos para essa corrida que nós vamos estar largando em vigésimo primeiro eu botei para mim estar largando em último e com 10 voltas, beleza? Vamos ver como é que vai ser o meu desempenho aqui nessa corrida, beleza? Então vamos com a gente, vamos que vamos, tamo junto, vamos para a corrida Vamos lá Começo de corrida, muito cuidado, começo de prova Todo mundo embolado Eu prefiro deixar o povo ir na manha Eu vim aqui tranquilão Tamo em vigésimo primeiro Começar a andar um pouquinho mais forte agora O pessoal já começou a se alinhar Parou o bololô Já tem uns malucos se matando ali, ó Já tinha já voando Voando ponta de carro Carenagem Opa, 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 opa Quase, hein? Vamos andar por fora ou por dentro Ih, caralho Tentando fazer a corrida limpa, mas eu peguei o cara ali com força ali, pô Vamos lá, décimo primeiro Duas voltas, faltam oito Tentar fazer uma corrida com cautela O amarelinho ali, o nono já deu uma rabiada ali forte Mas vamos que vamos Vamos pra cima deles, meu irmão Tô pegando muita sujeira ali por fora Tem que começar a dar o come por dentro Em vez de dar o come por fora Bora lá, quinto Agora a gente só não pode errar, tem que concentrar Fazer uma corrida Eita, negão Fazer uma corrida de recuperação tranquila Agora viemos por dentro aqui Ai, negão, foi mal Desculpa, irmão Pegamos a primeira, galera Não queria ter batido no amigo não, mas foi o jeito Agora vamos tentar administrar aqui E fazer um... Agora a estratégia é o seguinte Faltam seis voltas É tentar abrir o máximo nas próximas duas voltas E aí quando faltar quatro, três, quatro voltas A gente dá uma... Uma segura... Uma... Uma soltadinha pra não ficar... Não andar tão forte, né Pra não andar administrando Dá pra reparar no mapa ali Que eu já comecei a dar uma... Abrir um pouquinho Vou mandar suave agora Administrando essa corrida Essa corrida já tá no papo Se... A gente não der mole, né Na verdade não tem jogo ganho Não tem corrida ganho ainda Tudo pode acontecer Se desconcentrar rapidinho Vai pra grama e perde posição Ainda mais que o desgaste dos pneus Tô começando a ficar mais intenso Mas... Olha lá o desgaste do pneu Como é que tá, ó Essa pista tem muita curva pra direita, rapaziada Então... Vai desgastando bastante ali A temperatura também tá... Do pneu esquerdo Tá bem elevada O segundo tá ali, ó No barco Olha o tanto que tá espalhando Espalhando demais na curva Automobilista É o nome... Desse... Desimulador Estamos no autódromo de Goiânia Num circuito reduzido Um circuito... Não sei se anda-se de kart nesse circuito, mas... É um traçado reduzido Não é o traçado completo do autódromo de Goiânia Mas é um traçado bem gostoso Traçadinho bem... Bem gostosinho, cara Bom... Bom de pilotar Bem interessante Agora nós abrimos bastante Eu tô jogando Com o consumo de combustível desligado Então... Não tô tendo problema com o consumo de combustível Mas a próxima corrida que eu gravar Vou fazer com tudo habilitado Consumo de combustível Gasto de pneu Com tudo que tem direito Devagarzinho, como eu tô aprendendo Devagarzinho eu vou Desbloqueando Última volta, tá? Como eu tô aprendendo Devagarzinho eu vou desbloqueando os... Eu vou desbloqueando as... As funções Pra deixar o jogo mais realista E é isso aí Vamos para a primeira colocação É isso aí, rapaziada Ficamos aqui com essa corrida Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem alguma dica aí Sobre o jogo automobilista Sobre o... Esse simulador bem bacana Da Razer Deixa aí os comentários Se vocês tiverem... É... Alguma coisa pra falar Sobre a minha pelotagem Ou... Alguma dica aí Se alguém tiver dica de boxe Eu até agora não entendi direito Como é que faz os boxe Entendeu? Se não é automático Se não é Eu ainda tô pegando as manhas Beleza? Então um grande abraço Para todos E fui! Valeu, rapaziada! E aí E aí E aí E aí